Música Sindicato Caesteli, favor do confiança para o candidato Presidente da República, Zé Ramos Horta, bem que acontece a eleição segunda volta. Confederação Sindicato Timor-Leste e a sexta semana, né? O objetivo é que o candidato Presidente da República, Zé Ramos Horta, e a favor dele que declara ser na posição que for apoio para o candidato Presidente da República, Zé Ramos Horta, e eleição segunda volta. O presidente Caesteli, Almeiro Villanova-Hateten, Caesteli for apoio para a Ramos Horta, também que o povo barra com a confiança para o candidato referente. O objetivo é que o apoio, Caesteli for apoio para a eleição segunda volta. Também, o povo for confiança para o candidato, é que o movimento sindicato assegura confiança para o povo Nenian, que for vitória para a candidatura Zé Ramos Horta. Sim, o Diak Tevez, e pronto a colaborar muito com o movimento sindicato, que é que o movimento sindicato, que é que a gente tem que mandar a segunda volta. Almeiro Villanova, Rousseba candidato, Presidente da República, Zé Ramos Horta, bem-he eleito, sem Presidente da República, coordena o governo, a tocria o Ministério do Trabalho. A minha cara é o compromisso política. Nesse projeto política, não é composto do aspecto política e do aspecto de economia social. Não é que a minha persiga, é que a candidatura não é que o Palácio do Presidente da República, é que a gente tem que mandar a questão de questões, a aspiração, não é que a gente tem que mandar nem se colocar para nós. E o aspecto de política é que a gente tem que mandar a gobernação. A gente tem que mandar a Secretaria do Estado do Tempo, o Ministério do Trabalho. Não é política, o sistema não tem que ter impacto no sistema de relação industrial e no Timor-Leste. Segundo, eu acho que a gente é assessor do assunto de trabalho no protestante social no gabinete do presidente da República. Não é isso, eu acho que tem aspecto política. Aspecto econômico e social, eu acho que a gente tem problemas de salário mínimo. Então, você já tem década, dez anos ou não, e tem mudança para problemas de salário mínimo. Não é isso nacional, não é isso, 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 inclui malos jornalistas, é isso, é o setor rototo. Antes de nós, o candidato ao presidente da República, o número do sorteio Sanur Xignen, Mariano Asanama Sabino, acompanha o secretário-geral do Partido Democrático, António da Concessão, declara se apoia o candidato ao presidente da República, José Ramos Horta. Além de né, o candidato à República, o número do sorteio Sanur Xignen, Martinho Guzmão, no PDRT, se for apoio ao candidato José Ramos Horta, se carrega o Tribunal de Recursos, declara a recada da eleição segunda volta. Na plana severa, Clementino Maia, Zé Amém. Aplausos Aplausos